Após a solicitação do governo de Ituporanga por meio da Defesa Civil Municipal e da Assistência Social, o município recebeu, no final de semana, da Defesa Civil de Santa Catarina, colchões, kit de acomodação, kit para limpeza doméstica, kit para higiene pessoal e cestas básicas. Os kits serão distribuídos para as famílias que foram atingidas pela enxurrada, que atingiu o município e deixou um rastro de destruição. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Urbanismo, ainda trabalha na reconstrução da comunidade de Três Barras, que foi a mais atingida. Uma força-tarefa segue fazendo a manutenção das estradas, limpeza e reconstrução de pontes. Ituporanga também já finalizou o relatório que aponta o prejuízo público causado pela enxurrada, sem contar as propriedades particulares atingidas. Ao todo, o investimento para a reconstrução será de mais de R$ 335 mil, com aquisição de materiais, serviços como horas-máquinas e gastos com mão de obra. Clédson com informações para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. Obrigado. 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 Obrigado.